Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a minha obra de arte, eu vou fazer, vou usar aqui esse MDF que foi de uma porta, de um armário, ele foi descartado e vou tentar fazer aqui uma mesinha nesse MDF. Fiz um círculo, não sei se a câmera dá para pegar, um círculo, qual é seu desenho do formato da minha mesinha, ok? Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, comentem e deixe seu like. E vamos ao vídeo. E agora eu vou usar essa serra tico-tico, gostando aqui, a serra é bem fininha e vou dar o formato dessa obra de arte agora. E agora eu vou usar essa serra tico-tico, gostando aqui, a serra tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico. Se inscreva no canal. 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 E agora eu vou aqui parafusar. E aqui eu coloquei. A perna da mesa. É tudo manual mesmo. Meu negócio é tudo simples, parafusado. Aqui é a bagunça aqui. Um pouco de parafuso aqui. Me viram com o que tenho, né? Material todo aqui descartado. Na verdade iria para o lixo. Esses MDF aí, tudo iria para o lixo. Já coloquei aqui. Já coloquei aqui o pé da mesa com a folha, tá? Parafusar. Não tá legal não, mas é o que eu posso fazer. E aqui está a parte da mesa que vai ficar em cima. E já, 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 já. E já, 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 já vou dar um jeito de parafusar. Aqui é a base, vai ficar aqui o pé. E aqui está quase pronta a minha mesinha, né? Como eu não tenho, assim, um acabamento para dar aqui na lateral. Um acabamento apropriado, né? Para usar no MDF. Eu vou colocar, né? Mas detalhes aqui com EVA mesmo. Quando eu compro um material melhor, eu troco. É só para mim fazer minhas obras de arte, né? Quem sabe depois eu pense em fazer uma cadeirinha para mim também. Já, já, eu dou a finalização da minha obra de arte feita com MDF. E aqui está a minha obra de arte. A minha mesinha, né? A minha mesinha para eu usar para fazer, né? As minhas criações, as minhas obras de arte. Uma mesinha em formato de uma flor. Esse aqui é o meu cantinho. Espero que tenham gostado dessa obra de arte, né? Feita com MDF. O qual iria para o lixo. Quem sabe, né? Depois eu posso fazer uma cadeirinha também. Mas, por enquanto, vai ser essa daí mesmo. Tá bom? Espero que tenham gostado do resultado. Obrigada pela companhia, pelo carinho, pela atenção de todos. E até o próximo vídeo. E não esquecendo, né? Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ajude o meu canal a crescer. Comentem. Deixe o seu like. E ative o sininho. E a todos vocês, o meu abraço, o meu carinho, da Dio Artes. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.